É urgente! É urgente! O amor! A alegria! A felicidade! E a família! O Natal! É urgente! Calma, 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 calma doente, calma! Calma, está a ser um ano muito difícil, mas o Natal está a chegar E Óbidos vai festejar o Natal com toda a alegria Vamos ter cor, vamos ter luz, vamos ter música, vamos ter tudo Tudo aquilo que temos direito, porque é urgente o Natal! É urgente! 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 É urgente! O Natal! É urgente!